Me diz por que tu faz assim Dá um gatilho em mim Quando me vem com oi sumido Mensagem às três, só pra saber Se eu tô bem, sem você Sempre que eu posto algo novo você vem Com uma desculpa pra responder Já tentei te bloquear mais de uma vez Mas essa vez, baby, talvez Eu vou mudar Me deixar te superar Tô te esquecendo e você insiste em me chamar Me chamar Tá foda Pra mim não dá Não dá Me diz por que tu faz assim Dá um gatilho em mim Quando me vem com oi sumido Me diz por que tu faz assim Dá um gatilho em mim Quando me vem com oi sumido Oi sumido, que gatilho Você veio, mexeu comigo Tava pronto pra te superar Mas você veio me provocar Era só pra ser uma ficada Mas eu me apaixonei Cê sabe Cê sabe Cê sabe, eu me apaixonei Cê sabe Não dá Cê sabe, que eu não me apaixonei Acelerando Quando me vem com oi sumido Me diz por que tu faz assim Dá um gatilho em mim Quando me vem com oi sumido Me diz por que tu faz assim Dá um gatilho em mim Quando me vem com oi sumido